Esta semana há vampiros adolescentes, serial killers da neve e histórias de amor no Porto. Um dos maiores destaques é A Paixão de Van Gogh, um filme sobre o artista holandês e sua morte, contado através das suas pinturas e cartas escritas pelo próprio. Porto é um dos últimos filmes gravados por Anthony Elchin, ator que morreu aos 27 anos. Foi filmado no Porto e conta a história de dois estrangeiros que tiveram uma relação íntima e curta, mas continua a ter efeitos com o passar do tempo. Em O Castelo de Vidro, uma rapariga chega aos 18 anos numa família nómada e disfuncional. A mãe é uma artista excêntrica, o pai é um alcoólico que puxa pela imaginação das crianças para que se distraiam da pobreza em que vivem. Em Geostorm, ameaça global, os líderes mundiais criaram um sistema de satélites para controlar o clima e salvar a humanidade das catástrofes do aquecimento global. Tudo fica pior quando o sistema falha e também ataca o planeta. O Pequeno Vampiro é um filme de animação ideal para o Halloween. Conta a história de Rudolf, um vampiro de 13 anos que pertence a um grupo que está a ser atacado por caçadores e que se torna amigo de um rapaz humano. O Boneco de Neve é um filme inglês por um serial killer que ataca sempre nas primeiras quedas de neve do inverno. Os detectives vão ter de cifrar casos antigos para o conseguirem apanhar. Para terminar, escolhe tu a uma comédia francesa sobre Juliette, uma mulher que não consegue tomar decisões. Depois de uma vida a pedir conselhos aos amigos e à família, tem de escolher entre dois amores e ninguém vai poder decidir por ela. Tchau!